e agora vamos para a próxima volta vamos fazer um vamos marcar a um dois três quatro e cinco vamos fazer uma diminuição bem vamos fazer de novo um dois três quatro e cinco e agora vamos fazer a diminuição foi o último ponto estão a ver que este aqui foi onde agarrou este portanto vamos fazer uma diminuição aqui nesta parte do braço e vamos continuar o bem então vamos lá um o dois e aqui tá bem apertadinho dois três quatro e cinco e vamos fazer a diminuição vamos fazer tudo à volta e tudo à volta apanhando aqui a parte de fora do braço parte dentro não vou fazer cinco pontos e uma diminuição todo aqui até ao marcador e chegamos aqui ao fim fizemos sete vezes cinco pontos e uma diminuição chegamos aqui no fim só temos um ponto por fazer a parte sozinho ok é o último e ficamos com quarenta e três pontos ok agora vamos para mais uma volta de diminuições fazemos o primeiro. Apertamos bem que é para não ficar buraco que ele é mesmo tá mesmo juntinho aqui ao braço a segunda o braço vamos ver aqui vamos por marcador já fizemos um e dois e três e quatro e uma diminuição e vamos fazer até ao fim quatro pontos uma diminuição durante por sete vezes e provavelmente vai sobrar um ponto que e vamos fazer sozinho ok então vamos lá fazer os quatro pontos uma diminuição tudo até aqui ao nosso marcador todo à volta até o nosso marcador e foi como eu disse fizemos as sete vezes quatro pontos uma diminuição e ficou o último ponto por fazer e ficamos com trinta e seis pontos estão a ver e trinta e seis pontos ainda temos que fazer mais uma volta mas agora vamos puxar só que um bocado o fio e que é que nós vamos fazer vamos tentar encher aqui o nosso corpinho precisamos enchê-lo ok buscar o nosso enchimento e vamos enchendo aos poucos vamos ver com a ajuda do pauzinho eu vou empurrando e vou pondo lá para dentro e vamos lá encher o nosso eu vou encher o meu e vocês vão encher o vosso então vá vamos lá para para ver como está a ficar o nosso o nosso red e respondo eu gosto de fazer assim a manta fofinha estão a ver fazer assim ela ficar mais fofinha ainda e agora empurramos para dentro e vamos por aqui nas perninhas começar pelas perninhas não se esqueçam que eu vou usar um pauzinho de sushi aqui no meio para assustar a cabeça ok para a cabeça ficar direitinho e nunca ficar pendida então vamos lá eu vou encher aqui o meu e já volto e já enchemos aqui o nosso boneco estão a ver este é parte de trás fica assim as costas e a barriguinha estão a ver como ele fica barrigudo fica assim a parte de da frente ok já enchei um bocadinho aqui os braços agora vou fazer três voltinhas e fez deu 36 pontos agora vou fazer três voltas ponto sobre o ponto vamos lá pegar aqui na nossa no nosso fio e vamos fazer três voltinhas de ponto sobre o ponto ok eu vou fazer aqui as minhas três voltinhas que é o pescoço e já volto vocês façam lá os vossos que eu vou fazer aqui os meus trinta e seis pontos já volta três voltas Ok então vamos lá bom pimentinhas fizemos as três voltas de 36 pontos e agora vamos começar a aumentar a aumentar a cabecinha já tirei o marcador fiz o primeiro ponto já fiz 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 um dois 13 o e 4 ok e agora sim vamos fazer um aumento e vamos fazer quatro pontos e um aumento e todo a volta até chegarmos aqui ao nosso marcador e acabamos esta volta de quatro pontos e um aumento e sobrou aqui o último ponto que nós vamos fazer o último ponto sozinho e ficamos com 43 pontos agora vamos para mais uma volta e agora vamos para mais uma volta tiramos o marcador fazemos o primeiro ponto e marcamos e agora vamos fazer já fizemos um dois três três e quatro e cinco oi e os pontos também apertadinhos eu gosto deles bem apertadinhos 5 fizemos o quinto agora vamos fazer um aumento ok vamos lá um aumento no próximo e fizemos o aumento e fizemos o aumento e fizemos o aumento vamos repetir mais uma vez e um e e e três quatro e e cinco e e e e e vamos repetir fazer esta repetição de cinco pontos e um aumento todo a volta até chegarmos ao marcador e acabamos de fazer a nossa volta de cinco pontos e um aumento e fica um por fazer vamos fazê-lo sozinho e aí ok e no fim desta volta tá tão bem apertadinho no fim desta volta ficamos com 50 pontos agora vamos para mais uma volta e vamos fazer o primeiro ponto e marcamos e já temos um e 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 um aumento E vamos fazer seis pontos e um aumento todo à volta até chegar aqui ao marcador Ok seis pontos e um aumento eu fiz os seis pontos e um aumento e ficou o último por fazer vamos fazer ok e ficamos nesta volta ficamos com 57 pontos mas para mais uma volta tiramos o marcador fazemos o primeiro. E marcamos e já temos um 2 3 4 5 6 e sete pontos e vamos fazer um aumento e nesta volta fazemos vamos fazer os sete pontos e um aumento todo à volta até chegar ao nosso marcador vai te fazer sete pontos e um aumento e sobrou um vamos fazer o nosso último ponto ok e ficamos com 64 pontos mas para mais uma volta de aumentos fazemos o primeiro o e marcamos e já temos um o do reis o três o quatro o três oito e oito e um aumento e nesta volta vamos fazer oito pontos e um aumento todo à volta até chegar chegar aqui ao nosso marcador estão a ver já está a abrir a fazer a cabecinha Ok então vamos lá o e fizemos todo à volta oito pontos e um aumento e ainda falta fazer o último ponto sozinho e acabamos e acabamos esta volta com 71 pontos mas para mais uma volta de aumentos fazer o primeiro ponto o e marcamos o 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 5 6 a 7 18 e 11 e vamos fazer não somente e esta volta será nove pontos e um aumento todo à volta até chegar ao marcador eu acabei de fazer a minha volta de nove pontos e um aumento e falta fazer aqui o nosso último ponto sozinho e ficamos nesta volta com 78 pontos vamos para mais uma volta e fazemos o primeiro ponto e marcamos um dois três o quatro o cinco o seis o sete o oito nove 9 e 10 e momento bem para fazer aqui o nosso aumento já sabem que agora vamos continuar a fazer 10 pontos e um aumento todo à volta até chegarmos ao nosso marcador acabei de fazer a minha volta de 10 pontos e um aumento e vamos fazer o último ponto e acabamos com 85 pontos agora vamos fazer o que o primeiro. Ok e vamos fazer. Sobre. Durante seis voltinhas vamos fazer. Sobre. Sem aumentar nem diminuir então vamos lá fazer as nossas seis voltinhas de 85 pontos e vamos fazer seis voltas de 85 pontos eu vou fazer aqui os meus e já volto é bem meninas acabei de fazer as minhas duas seis voltas uma duas três quatro cinco seis seis voltas de 85 pontos agora vamos começar a fazer as nossas diminuições então vamos lá fazer o primeiro. E aí 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 e dois e três e quatro cinco e seis e sete oito e nove e dez temos dez pontos agora vamos fazer uma diminuição alça da frente no ponto a e a seguir alça de trás e fazemos uma diminuição Ok vamos repetir um e dois e três e três e três e quatro e quatro e cinco e seis e sete oito e nove e dez e vamos fazer diminuição alça da frente no ponto a e a seguir alça de trás e faz a diminuição aperta bem e faz a diminuição e esta sequência que temos que fazer todo a volta dez pontos e uma diminuição toda a volta até chegar aqui ao nosso marcador eu fiz a minha volta de dez pontos e uma diminuição e como como tem acontecido sempre sobra um ponto vamos e vamos fazer o último ponto sempre fazer este último ponto e ficamos com 78 pontos agora vamos fazer o primeiro. e agora vamos fazer um ponto sem aumentar nem diminuir por três voltas vamos fazer três voltinhas sem aumentar nem diminuir Ok eu vou fazer aqui as minhas três voltas de 78 pontos e já volto Ok é bom pimentinha já fiz as nossas três voltas de 78 pontos e vamos para mais uma volta de diminuições tiramos o primeiro o marcador fazemos o primeiro. Marcamos e agora já temos um dois três 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 quatro cinco seis o sete oito e nove e vamos fazer a nossa diminuição alça da frente alça de trás e faz a diminuição esta volta vai ser toda com nove pontos e uma diminuição até chegarmos aqui ao marcador eu fiz a minha volta de nove pontos e uma diminuição e vou fazer o meu último ponto Ok e fiquei com 71 pontos agora vamos fazer o primeiro ponto e por um marcador e o que nós vamos fazer mais três voltas de ponto sobre ponto sem aumentar nem diminuir vamos lá fazer as nossas três voltinhas de 71 pontos três voltinhas meninas não se esqueça são três pimentinha já fiz as minhas três voltas de 71 pontos e agora vamos continuar para mais uma volta de diminuições fazemos o primeiro ponto o primeiro ponto vamos o marcador já temos um dois dois três três quatro cinco o seis o sete oito e vamos fazer uma diminuição que esta volta são oito pontos uma diminuição e vamos fazer todo a volta até chegarmos ao marcador eu acabei de fazer oito pontos e uma diminuição e ficamos com um ponto por fazer que vamos fazer e no fim ficamos com 64 pontos agora agora vamos fazer novamente mais duas voltas de 64 pontos mais duas voltinhas sem aumentar nem diminuir e com 64 pontos eu vou fazer aqui as minhas duas voltas e já pronto bom pimentinhas eu tinha também dito duas voltas mas eu fiz três voltas três voltas de 64 pontos ok três voltas e bem pimentinhas agora vamos fazer o círculo dos olhos a parte branca dos olhos vamos fazer aqui um anel mágico e vamos fazer seis pontos dentro do anel mágico um e dois e três e quatro e cinco e seis e vamos fechar o anel e não gostamos muito ainda deixamos assim semi-aberto que é para conseguirmos trabalhar bem aqui os pontinhos então vamos lá e aqui o primeiro. nós vamos fazer seis aumentos tínhamos feito seis pontos e vamos fazer seis aumentos já fizemos um aumento e vamos marcar e vamos marcar e vamos marcar o primeiro ponto e tanto ao todo vão ser doze já fiz dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove e dez e 11 e 12 ok puxamos aqui um pouquinho o nosso fio e vamos fechar aqui o nosso anel e desta vez não precisa fechar muito porque porque eu vou precisar de pôr aqui o olhinho de trava aqui dentro portanto pode ficar assim frouxinho vamos só dar um que um nozinho como eu gosto de dar para ele e não abrir mais só dar aqui um nozinho e pronto e temos aqui o nozinho pronto e vamos fazer mais uma volta e vamos fazer e e tiramos o marcador fazemos o primeiro ponto o e marcamos e o segundo o primeiro e no segundo vamos fazer um aumento e depois a seguir um ponto a seguir um aumento e vai ser sempre assim um ponto e um aumento e até chegar aqui ao marcador e acabamos aqui a nossa volta com 18 pontos agora vamos tirar aqui o nosso marcador e puxamos um pouquinho o fio que é que nós vamos fazer aqui a tesoura e vamos cortar e vamos fazer o remate invisível como vocês já sabem e não é no primeiro é no segundo e da frente para trás põe o fio na agulha ok e puxa e agora vai com a agulha aqui no último ponto que se fez no meio sempre de frente para trás e agora vai ajustar de maneira que fique igual aos outros pontos estão a ver para ficar igual aos outros pontos então agora vamos fazer aqui um nozinho e pronto e está e podemos até dar um nozinho aqui com este e para podermos cortar depois os fios ficam aqui e a não fazer rigorosamente nada pronto assim agora já podemos cortar aqui é que esta parte destes fios vão ficar para dentro ok e vamos fazer outro igualzinho a este bom menina já fiz os dois olhinhos agora vamos fazer o focinho ok também em branco então vamos lá e vamos fazer um anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico 1 2 3 4 5 e 6 mas já que o nosso anel é bom e vamos continuar na próxima volta próxima volta será vamos fazer um ponto a mover fazer um ponto oi e marcamos e a seguir vamos fazer um aumento mas vamos fazer um aumento triplo aqui nesta triplo tanto fazemos mais três pontos baixos no mesmo 1 2 e 3 e um ponto baixo e sozinho mais uma vez um aumento triplo 1 2 e 3 é um aumento triplo novamente um ponto sozinho e um aumento triplo 1 e 2 e 3 agora puxamos aqui um pouquinho vamos fechar aqui o nosso anel pronto eu já dou depois aqui o nozinho ele já está a ficar assim com uma forma triangular bem agora vamos vamos tirar aqui o nosso marcador e vamos fazer um ponto oi e marcamos e já temos um e a seguir a dois oi e onde fica o meio tão a ver que aqui e vamos agora fazer um aumento triplo fizemos dois pontos baixos e agora um aumento triplo 1 e 2 e 3 e não apanhou bem linha e 3 ok o aumento triplo vai sempre ficar no meio como são três fica sempre no ponto no ponto do meio não é no no segundo são três fica sempre no segundo aumento vamos fazer um ponto sozinho e dois 2 e 3 e 3 e 4 e agora no meio dos três pontos fazer um aumento triplo 1 2 e 3 e agora um sozinho 2 2 e 3 e 3 e aqui no último fazemos um triplo um aumento triplo 1 2 e 3 ok então a ver já tá a ficar triangular então vamos continuar fazer tirar o marcador fazer um 1 e 2 e 3 e 4 e vamos ver aqui onde é que tá o meio do aumento triplo já fizemos um tanto aqui agora vamos fazer um aumento triplo 1 e 2 e 2 e 3 e continuamos um sozinho 2 e 3 e 4 e 5 e aqui roupa 3 e 5 e aqui é que é o meio ó e é uma e não tenho mais doente é este é agora é o meio aumento triplo 1 e 2 e 3 e vamos continuar com 1 e 2 e 3 e três quatro e cinco e agora um aumento triplo um um dois um e três e sobra-nos um que vamos fazer ok e vamos fazer mais uma volta não se esqueça o que aqui é sempre o aumento triplo é nas pontas sempre as voltas que vocês derem é sempre porque eu que já comecei com um não foi mas o marcador tá tá neste um e depois o marcador 2 13 14 15 vamos ver onde é que tá o meio e tá aqui e agora vamos fazer um trito dois e três e agora continuamos um um dois e três e quatro e cinco e seis e onde é que tá o meio ainda falta um e sete e o aumento triplo e vamos continuar um um dois 13 14 15 16 e 7 e agora estamos aqui no meio dos dos três fazemos o aumento triplo o ok e que falta falta estes dois pontos por pai sempre aumentando aqui dois pontos que é os que conta a numeração que está neste e neste lado é a mesma que está neste só que o marcador tem que se contar depois com estes aqui antes do marcador então um e dois vai dar os sete lembram-se que dava sete aqui sete aqui sete aqui só que eu aqui fiz primeiro cinco ainda faltavam estes dois que são os sete bom e agora vamos tirar o marcador e vamos fazer uma volta pegando só alcinha de dentro vamos ver e vamos fazer e vamos fazer só com alcinha dentro já fizemos um dois e três e quatro e cinco e vinte e quatro e vinte e cinco e vinte e seis e vinte e sete vinte e oito e vinte e nove e porque é que eu fiz com alcinha de de dentro só por aí ele agora começar a tomar forma agora vamos fazer pelo menos eu vou fazer mais duas voltas a ver como é que fica vamos fazer ponto ponto sobre ponto fazendo mais duas voltinhas ok vou fazer aqui as minhas duas voltinhas a ver se precisa de fazer mais alguma e não se esqueçam meninas que eu não tenho cábula tô a fazer isto convosco tanto não sei se são duas ou três voltas eu vou fazer duas voltinhas a ver se é o suficiente se for o suficiente o ok tava eu vou fazer aqui as minhas voltas e já volto eu acabei aqui as minhas duas voltinhas duas voltas estão a ver já já tem esta altura é o suficiente nós agora vamos deixar um bom bocado de fio e para depois costurarmos e vamos fazer o remate invisível Ok vamos lá a fazer o remate invisível a tirar aqui e já sabem não é no primeiro é no segundo de fora para dentro e puxa ajusta e vai ao ponto o último ponto que fez de fora para dentro também e agora vai ajustar aqui a maneira que fiquem todos iguais Ok tá vamos lá e vamos rematar aqui para dentro dar um nozinho aqui para dentro é só para ficar um pouquinho mais seguro e está e ficamos com este fio para depois costurar Ok e aí e aí e aí e aí Obrigado.